A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acompanhava vocês nos campeonatos de São Paulo, aqui no Rio. Quando eu decidi participar, finalmente eu decidi que eu estava pronta para participar do torneio aqui no Rio e foi o último. E assim, o jogo morreu no Rio. Então eu fui meio pé frio. Tá, vamos mudar o hobby. Direcionei para o Xbox, né? Jogava um tempo, jogava até de madrugada. Aí o Fabrício chegou um dia com o jogo. Então aos poucos a gente foi migrando para o board game, já tem alguns bons anos aí. E eu lembro grávida. O Fabrício ia para lá sexta, sábado, véspera de feriado e aí só saía de madrugada. Até já quase no final da gravidez. Não, quando eu conheci os jogos eu já tinha meu filho. Ele era novinho, mas eu já era mãe. Há muito tempo atrás eu era jogadora de War, como acho que muita gente. E aí fiquei um tempão afastada, até que conheci o mundo dos tabuleiros modernos e comecei com Carcaçônia. Nessa época eu já tinha minha filha. Comecei a jogar Carcaçônia e conheci outros. Fui evoluindo até os jogos de hoje em dia. Eu tive duas fases. A primeira é que quando ele era bem mais novinho, de dois anos, ele dormia sempre às oito da noite. Então eu marcava o jogo lá em casa a partir das nove. Então eu botava ele para dormir, montava a mesa na varanda, porque era bem longe do quarto, para não fazer barulho e acordar a criança. E a gente jogava até às vezes três, quatro horas da manhã com ele dormindo. Hoje em dia, que ele já está mais velho, eu marco com ele acordado, ele fica junto na mesa. Eu tenho um acordo com ele, sempre meus amigos vão jogar. Pelo menos dois ou três jogos dele, porque tem uma coleção própria, a gente joga para ele poder se integrar. E ele respeita bastante, não mexe e se diverte muito com o pessoal lá. Então, quando eles eram menores, eles dormiam de sete e meia, oito horas. A gente conseguia botar para dormir e jogar aqui em casa mesmo. Todo mundo vinha e jogava com a gente. Mas eles foram crescendo e hoje eles dormem dez da noite. Não dá mais. Então, das duas, uma. Ou a gente contrata uma babá, ou a gente implora miseravelmente para as avós ficarem. A minha mãe vem a cada quinze dias, o que é maravilhoso. Salvador, né? A gente reveza entre jogatina, cinema, almoço fora. Mas normalmente dá para fazer tudo. De tudo um pouco no final de semana. A minha sogra também fica e nesse esquema de babá. Às vezes os tios também ficam. Meu marido não gosta de jogar muito. Então, eu não jogo muito em casa. E eu tenho um grupo de amigos que a gente joga. Então, normalmente a gente se reúne ou uma vez por semana ou, enfim, quando dá. E eu vou consumir eventos também. Normalmente sozinha ou com os meus amigos, porque lá em casa eles não vão. Então, normalmente eu vou e aí meu marido fica em casa com a filha. Essa semana eu imprimi um joguinho para a Olivia de vogais e figuras. E ela está começando a entender a mecânica. Ela ainda é muito novinha. Não sabe as letras muito bem. Mas ela está entendendo o jogo. Está indo por esse caminho e vamos ver. Daqui uns três anos, de repente, ela está já nesses aqui atrás. O Caio, ele é autista. Está dentro do espectro autista. E ele ainda não entende a mecânica de jogos. A gente... Eu vi no site do Board Game Brasil que um pai postou jogo double com a filha, que também está dentro do espectro, que ela adorou, que foi super divertido. E a gente imediatamente já comprou. Está aqui guardadinho. Daqui uns três anos, a gente, de repente, começa a jogar com ele. Ela gosta muito. E eu procuro inserir ela no que eu posso. Ela tem o fila-filo. Ela já jogou Dino Race. Eu já joguei Tecnoco com ela. Que aí eu peguei, na verdade, e eu dei uma... Assim, na verdade, eu mudei as regras para adaptar ela. Então, por exemplo, os terrenos eram irrigados. Eu não fazia para botar irrigação no terreno. Porque eu achava que era complexo para ela. As cartas de objetivo, se ela pegava uma do Panda, ela tinha que pegar outra do Panda. Era com as cartas abertas. Enfim, eu arrumei para ela conseguir jogar. Já joguei King of Tokyo com ela no mesmo estilo. Por exemplo, sem as cartas. Então, a energia era só ponto. Mas o restante das regras funcionava. E o patchwork eu joguei com ela. Mas sem a parte dos pontos. Ela tinha que pegar e juntar. Enfim, é adaptação mesmo. De inserir ela. Ela tem quatro anos, né? Então, é aos poucos. Mas ela adora. Ele começou jogando dominó com o meu pai. E ele pegou o dominó muito novo. Com três anos e meio, ele já jogava o dominó com as regras corretas. E aí eu vi que já era uma boa hora para começar a pesquisar os jogos. E aí eu comecei a ver os jogos da ABBA. Comecei a fazer uma coleção. Ele tem uma coleção própria hoje em dia com os jogos da idade. Às vezes não são da faixa etária dele. Mas que dá para adaptar. Que dá para ele jogar. Então, ele tem joguinhos que a gente joga só com ele. Ele tem a coleçãozinha dele separada da minha. E ele é bem cuidadoso. Ele já aprendeu a ter esse cuidado com o jogo. Esse respeito. Já tem alguns meus que ele se arrisca. Então, ele já é um minigamer. Então, ela me procura. Ela gosta. Ela sabe que eu tenho todo um cuidado com o negócio. Mas ela é muito cuidadosa. Então, ela não... Acho que um dos primeiros jogos que ela teve acesso foi logo o Tecnoco. E ela pegou aquele panda, assim, e aí ficou encantada e tal. Mas ela é muito cuidadosa. Então, ela não é de fazer bagunça. Mas eu também fui apresentar com quase quatro anos para ela. Não fui apresentar com dois anos. Como é que era antes desses quatro anos? Como é que ela interagia? Ou você não jogava ainda? Como é que era? Tu já jogava? Eu já jogava. Não, não interagia. Ela interagia muito com um jogo de criança. Tipo, aqueles básicos de quebra-cabeça. Jogo de memória. Jogo de memória. A gente tem os jogos educacionais. Aquele de encaixe, de raciocínio lógico. Isso ela interagia. Mas jogos de tabuleiro, não muito. Assim, só os dela mesmo, bem básicos. Assim, dominó, pega a vareta, enfim, na tabuleira. Mas essas coisas, assim. Mas ela é muito cuidadosinha. Então, é bem tranquilo. Ele tem uma relação de muito respeito com os meus jogos. Ele não mexe com os meus jogos sem pedir jamais. E, assim, ele não é uma criança perfeita. Ele é uma criança que faz besteira, que desobedece também. Mas os jogos são mentirados para ele. Ele não mexe. Até as pecinhas, enquanto a gente está jogando ele, antes de pegar, ele pede. Ele não sai de perto com elas. Então, tem uma educação com relação ao valor que o jogo tem emocionalmente para a mãe. Então, ele tem muito cuidado. Então, conforme eles foram crescendo, eles ficavam admirando a estante. E a gente não deixava pegar. Mas tinha que escolher um jogo. E eles escolheram o Burocracia, que foi um jogo que a gente comprou na Argentina. E que a gente nunca jogou, porque eu não falo espanhol. O João também não. A gente comprou na esperança de que alguém ia ensinar para a gente. A gente fala alemão, mas em espanhol não. Não, é verdade. Jogo alemão a gente tem. Aí, eles escolheram essa caixa. Primeiro, eles subiam em cima. Depois, eles aprenderam a abrir. Eles foram crescendo, né? Aprenderam a abrir. Pegavam várias cartinhas, espalhavam pelo chão. Pisavam nelas, comiam. Depois, a gente guardava tudo na caixinha. Botava na estante de novo. No dia seguinte, eles pegavam, subiam na caixinha. Abriam a caixinha. Espalhavam as cartinhas. Botavam na boca. E a gente guardava. E assim por diante. Só que esse jogo foi para o espaço. E aí, as outras caixas, eles nunca pegaram. Ele fica muito com meus pais, ele gosta muito de ficar com meus pais. Então, em dias de evento, eu prefiro que ele fique com meus pais e eu vá jogar. Às vezes, eu levo ele comigo no evento. Ele já foi comigo em vários, The Meeple. Evento da galera. Às vezes, na casa da galera, eu também levo. Ele já tem... Ele já curte estar junto. E depois do trabalho também. Às vezes, eu já estou na rua, no ritmo de rua. Ele chega da escola, fica lá em casa cansado. Eu aproveito e depois do trabalho, encontro com a galera, jogo. Tento inserir, assim, dessa forma. Assim, lá em casa a gente tem uma relação super aberta. Eu e meu marido no sentido de liberdade. Então, assim, toda semana, ele sai com os amigos dele e toda semana eu saio para jogar. Então, ele fica com ela e eu fico e vice-versa. Então, eu jogo pelo menos uma vez por semana, quando eu não encontro com eles em algum local diferente. E eu costumo ir nos eventos. E aí, normalmente, ele fica com ela. Eu nunca levei ela... Na verdade, a gente já teve. Uma vez, a gente foi no churrasco. E aí, a gente sentou e foi jogar. E ela vinha, perguntava. Eu queria participar e tal. Mas acabou distraindo com outras coisas. Mas, normalmente, em casa com ela. Porque eu gosto de jogar Euro. E Euro é uma coisa que você tem que parar, pensar, concentrar. E com criança correndo, não dá muito. Então, normalmente, são momentos meus que eu acho importante para mim e para eu jogar. Não é momento... Você dá distrair completamente da vida de uma. Não, eu acho que é momento meu para mim mesmo, assim, sabe? Quando a gente quer fazer um negócio de família, a gente... Aí senta eu, meu marido, senta ela. E aí, a gente joga todo mundo junto. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Tem gente que gosta de fazer um programa e eu gosto de jogar. Então, é um programa meu. Para manter a rotina e achar desculpas novas para implorar para as pessoas. Showinho. Ajuda. Show. Ele está comendo alguma coisa. Acho que é o negócio. A colheria que ele arrebentou. Maior parte da manhã, ele dorme a tarde toda. Mas chega alguém diferente aqui, ele não para. Fica como, né? Parece que está urânia. Fica excitadíssimo. E o grilo, toda vez que o grilo entra aqui, ele... Ai, vocês pegaram um filhote muito... Muito o quê? Muito cheio de energia. Muito cheio de energia. Falei, não, amigo. Ele dorme o dia todo. Porque você chega, você fica assim... Não pula. Não sei o quê. Isso aqui, ó. No ar. É, vem cá, amigo. Pula aqui. Pega aqui. Levanta a parada. E ele sobrevive com os jogos aí tranquilo, né? Ele nunca deu uma mijada nos jogos, né? Não, não. Ele não faz xixi. Entenda, não. Tem seis meses só. Molecão, né? Então, só para a gente repassar. Vai.